Fala galerinha do canal Artesão Curioso Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que seguem e acompanham o nosso canal Meu, muito obrigado mesmo, vocês são nota 10 E o pau tá atorando O pau tá atorando, olha aí ó Tá saindo umas gaiolinhas reduzidas, essas gaiolas tem 30 centímetros Isso aqui é cacheta, tá? Isso aqui é cacheta E essas gaiolas vão pra França É de um cliente nosso lá na França Ele comprou 80 gaiolas cortadas na laser Ele viu nosso material no canal e é um cliente lá da França, um francês Ele comprou 80 gaiolas, os kits, 80 kits Aí as gaiolas vai né Vai lateral, vai peça do gancho, vai saia Vai argola, vai o arco, vai tudo Aqui tá um pedido do Marco Chaves Que é um cliente nosso Material pra 40 gaiolas mais ou menos A peça do gancho central Gaiola escaneada em Gaiola escaneada em Em Sebastião de Arruda As frez, broca Pezinho escaneado Tem bastante coisa pessoal Aqui ó Escaneado no gancho Peça do gancho escaneado aqui Né, do arco Em marfim, isso aqui é marfim Né, e tá aí Esse aqui é um pedido do amigo Anselmo Tá quase, já tá pronto Vai embalar Ele pediu uns ganchos Pediu uns 45 escaneado aqui ó Pra pôr na lateral da gaiola Pediu lixa Né, a gente tem bastante lixa pra venda Tem bambu Bambu de ótima qualidade ó Zero desperdício nesse bambu É o melhor do mercado Tem pra trinca Tem pra coleiro Olha esse bambu Olha a qualidade do bambu Ó Tem pacote de presilha escaneada na embuia E estamos aqui Terminando de embalar essa aqui Que vai pro amigo Del Lá da Bahia Aqui tem umas presilha Tem bastante coisa ali pra separar Tenho essa gaiola minha Pronta entrega De embuia Ó Gaiolinha muito bonita Gancho de alto luxo Banhado a ouro Tá Ó Sexto poleiro Removível O fundo é removível Ó Grade de fundo Toda na embuia Toda na embuia Pra trinca Pra trinca ferro Essa gaiola Tá disponível Tá em até 12 vezes Sem juros Quem se interessar O whatsapp Tá na descrição Uma gaiola muito bonita Muito bacana E tá aí Ó Quem se interessar O whatsapp na descrição E aqui o calor Tá torando Tá batendo 40 graus Aqui dentro Um barulho Da bexiga Mas estamos aqui Cortando as gaiolas E ó É bastante coisa Graças a Deus É muita coisa mesmo Quem precisar De material Pra gaiola É só chamar a gente Tá tudo na descrição Aí Tá Temos o que você imaginar De gaiola Pra fabricar Nós temos Tá Muito obrigado Bora trabalhar Quem precisar Da gaiolinha De coleiro De trinca Eu tenho de trinca E tenho de coleiro Tá É só chamar no whatsapp